Chegar aqui na destina A gente é de adubo Tá, aí que a carrinha entrou Vai, vai Vai Tá certo aqui eu vou entrar Aqui no motoqueiro, tá, espera ele passar Vai ser a caçada ali Pra ver Tá, vai Vai ser a caçada ali Vai ser a caçada ali Vai ser a caçada ali Destina aqui, fazendo a bota-fogo Agora vou entrar aqui pra dentro Vou esperar meu troca-túnel chegar Vou estacionar Caminhão carregado Meu está carregado de adubo Paradinha aqui Tirar o cinto de segurança Desligar o caminhão Desligar o caminhão Descer aqui do caminhão Agora um pouco A carga de adubo eu trouxe Vê se a carga tá Vê se a carga tá Tá ok A carga tá perfeita Graças a Deus A carga tá perfeita Tá perfeita Vai ficar os caos E aí Ata perfeita A carga tá perfeita Que東as release mesmo A carga tá perfeita A carga tá por Vou trocar os próximos de segurança A carga tá boa, punida Mercedão, trabalho Custo de TV Carregado de adubo Carregado de adubo E aqui sou eu Carregado de adubo Carregado de adubo Carregado de adubo Carregado de adubo